Os consumidores já estão sentindo no bolso o aumento no preço do gás, já que não tem como deixar de usar o produto. O jeito é economizar em outras contas. Fazer o cafezinho de todas as manhãs ficou mais caro. O motivo? O reajuste no preço do gás. Dona Elza já sabe muito bem disso. É um absurdo. Achei muito caro. Porque não pode ficar sem o gás. Não tem como ficar sem o gás. E nem tudo disso nem o dinheiro para comprar. O gás foi reajustado em 12%. O botijão de 13 quilos, que antes era comercializado a 54 reais, passou para 59 reais. Já o cilindro era vendido por 196 e agora passou para 220 reais. O proprietário desta revendedora afirma que o motivo disso foi o aumento do pedágio e da gasolina, o que influencia diretamente no frete. E o preço sobe inevitavelmente. E sem esse aumento, ele se torna inviável trabalhar. Então a companhia, a gente tem de lado da companhia também que ela tem que ter o aumento dela por causa desses insumos, né? E nós aqui também. Mas esse aumento já era esperado. Isso acontece sempre no mês de setembro. Para coincidir com a data base dos funcionários do setor, só que o consumidor final vai ter que economizar a partir de agora. Absurdo, né? A gente não sabe o que fazer, né? Porque as coisas têm subido desproporcionalmente, né? Fazer o que? Tem que pagar, né? Dependente dos motivos. Para a gente, é um valor muito alto, né? É um absurdo, né? Porque o salário não sobe, o gás tem que subir. Por conta deste reajuste, os consumidores acabam procurando outras maneiras para que o preço do gás não pese tanto no orçamento no final do mês. Eles vão comprar os botijões, então, de revendedores clandestinos, que trabalham com uma margem de lucro muito menor, até por não pagarem impostos, por exemplo. Mas é aí que vive o perigo. Muitos destes estabelecimentos não estão cadastrados junto ao Imetro ou ao IPEM. Portanto, os consumidores precisam ficar atentos a dois itens muito importantes. E eles estão aqui, olha, bem no botijão. Este selo e este lacre. Sem eles, o risco de acidentes na cozinha aumenta muito. O gás, muitas vezes, as pessoas acham que é um produto insignificante, né? Mas ele solta a atmosfera e ele aumenta 234 vezes. Então, o risco é muito grande. Então, a pessoa, sabendo de onde ele comprou, vai ter certeza que aquele bujão está cheio. E se tiver algum problema de vazamento, ele vai ligar para a empresa. E a empresa, sendo uma empresa credenciada, ele vai, na hora, mandar alguém para trocar esse botijão. Aí não adianta tentar driblar essa situação. O gás vai mesmo pesar no bolso do consumidor, afinal. Mas como não há como deixar o fogão de lado, o jeito é economizar em outras contas. Dê o que é que é menos necessário, comer naquele lá. E aí economiza? Aí economiza, sabe o jeito, né? Caso contrário? Não tem jeito. Quando você for comer no restaurante, nos próximos dias, provavelmente o preço do quilo da comida vai estar mais caro. Outra coisa, você que toma banho com um chuveiro que tem água quente, que não é um chuveiro elétrico, que o aquecedor é a gás, você vai pagar mais. Outra coisa, o seu condomínio deve ficar mais caro. Por quê? Porque o gás aumentou? Não, o gás não aumenta há 10 anos. A Petrobras não reajusta o preço do gás há 10 anos. O gás aumentou, por quê? Porque a gasolina aumentou. Acreditem, um dos principais fatores que fez o preço do gás aumentar em mais de 10% foi a gasolina, porque ficou mais caro de transportar esse produto até as revendedoras. E lógico que também tem o reajuste salarial dos funcionários, que está agora a data base acontecendo nesse momento. Então, é o seguinte, tudo isso fez aumentar o preço do gás e não tem para onde correr. Não tire o aquecedor a gás na expectativa de economizar com chuveiro elétrico, porque a eletricidade também está mais cara. A conta de luz dos paranaenses está mais de 25% mais cara e muita gente está recebendo agora a primeira fatura. Ou seja, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, nós estamos sendo devorados por uma inflação que muitos dizem que não existe, mas que nós estamos sentindo sim. Nosso salário está perdendo o poder de compra porque não é reajustado na mesma velocidade. Está ficando cada vez mais insustentável. E o medo da inflação, aquele terrorismo que acontecia lá no início da década de 90, para trás, está cada vez mais presente. Daqui a pouco vamos ter que voltar a fazer grandes compras nos supermercados para durar um, dois, três meses, porque daqui a dois, três meses aqueles produtos estarão com preços bem maiores. E a hora da gente escolher o que vai acontecer com o Brasil no futuro é exatamente agora. Não tem momento melhor para esses reajustes todos. É agora que tem que acontecer, para o povo sentir e fazer a escolha correta.